Agora eu quero dar um recado muito importante hoje, pra você ver, eu tô vestido de amarelo, não é por acaso não, gente. É pra falar do movimento Maio Amarelo, que chama atenção para os acidentes de trânsito e a mobilidade urbana também. Vamos chamar Júlio Andrade para explicar um pouco mais sobre esse assunto. Júlio, bom dia. Muito bom dia, Jorge. É isso mesmo, é o Maio Amarelo Pernambuco aí também engajado nessa campanha. Para falar um pouco mais sobre essa ação, a gente conversa agora com o Carlos Valle, que é o representante aqui em Pernambuco dessa campanha. Carlos Valle, muito bom dia. Vamos explicar pra quem tá aí em casa com detalhes o que é o Maio Amarelo. Bom dia, Júlio, Jorge. Bom dia a todos. Enfim, o Maio Amarelo é um movimento que a ONU lançou pela década de segurança viária para o mundo inteiro. O Brasil adotou, aceitou esse desafio. Em Pernambuco, nós estamos aqui envolvidos numa campanha enorme, envolvendo toda a sociedade, envolvendo segmentos da sociedade, como o Rotary, o CEPAM, enfim, o PRF. E o próprio Detran, como parceiro natural, tem se mostrado assim extremamente ativo. Da mesma forma que existe o Outubro Rosa, criou-se o Maio Amarelo, representado pelo laço, pela fita amarela, que solicita, que pede para que as pessoas deem mais atenção ao trânsito. Seja pedestre, seja motorista, motociclista, que a gente pode e vai conseguir fazer um trânsito com menos acidente, com mais gentileza. Enfim, é possível e as ações são gratuitas. Ninguém precisa gastar nenhum dinheiro para fazer isso. Claro que as empresas que quiserem colocar os seus fitilhos amarelos, fazerem adesivos, podem entrar na página maioamarelope.com.br ou na própria página do Detran. A página do Detran também tem um material próprio para que a pessoa possa solicitar e fazer seu material. Mas, enfim, é importante que a gente possa participar e a melhor forma de participar é ter consciência e procurar ver se a gente consegue melhorar a nossa conduta no trânsito, principalmente como motorista. Não sei se a gente pode conseguir se superar a não usar o celular durante um dia que seja. Vamos ver. E é possível você fazer isso, até mais atenção ao atravessar. Você de motocicleta andar calçado, se respeite, se poupe, evite esse problema. O que vocês estão preparando para esse mês? Olha, muitas instituições cuidaram de suas ações. O Rotary, em todo o estado, está preparando, vamos dizer assim, ações nos seus clubes, nas suas cidades, em escolas, em clubes, em bares. O Detran aqui está com uma programação extraordinária, ações em bares, ações em escolas, Blitz. Tem até a própria PRF que está fazendo ações individuais nas rodovias, mas está colaborando também com o cinema rodoviário, que é um ônibus que passam três vídeos enquanto ser abordado. É muito bacana, é importante a gente conhecer. Então, tem ações de todas as formas. Vai ter passeio de motocicleta, vai ter missa, enfim, tem uma programação já divulgada no site, que todos podem ver e participar. Vão ter ações em bares, enfim, é importante que todos participem.